Cara, e aí caras, bem-vindos ao simulador de fugir das coisas assustadoras, simulador 3, 2000. Rapaz, roubaram minha rede. É, só isso que eu tenho de problema. Ah, afi. E aí, José Assustador? Mano, o cara, só umas pernas voando. Tá bom, próximo. Oh my God, não jogue esse jogo. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu acho que vocês sabem o que é que eu vou fazer. Desconnected. Maneiro. Não jogue. Tá bom. Mano. Quem é esse cara? Cabelereila Leila. Tá bom. Eu joguei o jogo. Agora o que vai acontecer? Vai vir o Super Assustador 3, 2000. E vai me meter dor e pipoco. Tá. Bem-vindos a... Não jogue por Taekun Studios. Mano. É sério, bicho. É sério que eu fui absolutamente trollado. É sério que eu fui absolutamente trollado. riego. Bem-vindos a muito assustador. Não olhe pra cima. Não olhe pra cima. Por que que não é pra olhar pra cima? O que é que... Por que que tem essas cabeças? Oi? Tudo bem? Oi, oi? Tudo bem? Ah... Bobizinho, não tem dente. Sobreviva ao Shurek. Muito assustador. Sobreviva ao Shurek. O Shurek tá certo. Shurek McDonald's... Eu acho que esse jogo é uma piada. O Shurek é uma piada. Shurek McDonald's... Tá bom. Isso daqui é mais assustador do que o outro jogo. O outro jogo era só sobre um cara que não tinha dente. Esse jogo aqui é sobre o Shurek morrendo. Rapaz, quem é que tá matando o Shurek? Tô triste. Eu vou... Eu vou... Nadar na aguinha de Shurek. O que talvez não seja recomendado. Pelo amor de Deus. Ilha. Ilha do Shurek. Bora pra Ilha do Shurek. Ver se tem algo assustador ali. A Ilha do Shurek. Mano. Tá bom. Eu... Eu usei muito tempo da minha vida pra nadar até a Ilha do Shurek. Próximo. Bem-vindos a jogo muito assustador. Onde você pode tacar granadas. E você... É o Sonic. E você consegue subir na casa. Mano. É só um bar. É só um bar de noite. Não é assustador não. Eu... Eu me pergunto. Que criança de 9 anos tá fazendo esses jogos? Tá. Bem-vindos a... Mais 15 não joguem. Muito assustador. Tá bom. Lanterna. AK-47. Bem-vindos a... Não joguem. Muito assustador. Caixinha de som. Clique para comprar. Casinha. O que é isso? Não. É sério. O que é isso? Bem-vindos a esse canto que não existe. Tá certo. Bem-vindos a esse jogo que não existe. Isso não é um easter egg. Sai. Tá bom. Tá certo. Bem-vindos a Erro do Barney. Não resete o seu personagem. Oh, meu Deus. Como é que você reseta o seu personagem? Eu disse pra tu não resetar. Não pode resetar se você resetar... Resetar ruim. Engraçado que ele tá tipo assim... Uh, assustador. Vou resetar de novo. Não tenho tempo pra isso, não. Barneyzinho, bonito. Bichinho. É, tá certo. Ok. Bem-vindos a Erro.exe. Tá certo. Precisa de três pessoas pra começar o jogo. Tá certo. Bem-vindos a Thomas.exe. Ô, Thomas. Espera aqui. Eu acho que eu sei o que é pra isso ser. Eu acho que... É pro Thomas vir aqui e me matar. Certo? Isso funcionaria muito melhor se o Thomas estivesse aqui. Ou aquilo lá, ô Thomas. Precisamos ver. Mano, engraçado que metade do trilho tá perdido. Thomas não parece estar aqui. Ah, tá. Não tem tantos jogos de terror, entre aspas, tão interessantes assim no Robrox. Isso é triste. Enfim, tchau.